Oração a São Raimundo Nonato Glorioso São Raimundo, eu vos tomo por meu especial advogado Perante Deus eu vos roubo vossa proteção Afim de que me alcance de Deus Todas as graças necessito auxílio Nas tentações, na misericórdia, na fragilidade Principalmente a graça de uma boa morte Para conosco e dozar e louvar a Deus por todos os séculos e séculos Suplico-vos também que alcance esta graça Dizer a graça E se o que eu peço não for para a maior alegria de Deus A alegria de Deus e para o meu bem Alcançai meu que for mais conforme a uma coisa e outra Amém Gente, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho Até o próximo vídeo Tchau, tchau